De 22 a 25 de novembro, na cidade de Americana, aconteceu a grande final do Super Bowl Brasil PBR 2012. Olá, eu sou a Ellen Rocha, estou aqui na Super Emoção, Emoção à Flor da Pele, aqui na Arena, no Rodeio de Americana, final PBR, Super Bowl. É muita emoção, é muito legal. Eu que já frequento esse universo do Rodeio há algum tempo, esse universo country, amo. Eu aprendi a amar cada vez mais e me envolver com os touros, com os atletas da competição. Então é muito legal, porque a gente chega nesse show maravilhoso, de tanta gente bonita, numa arena que é uma emoção realmente, torcendo pelo atleta e vendo shows maravilhosos. Eu estou adorando, que é isso aí que vença o melhor americano. Além das provas de três tambores e mão paria em touros, a festa também contou com grandes shows. Entre eles, o mais esperado do cantor country norte-americano, Alan Jackson. Bom, diretamente americano, essa final maravilhosa. O jogo está mudando, algumas novidades aí nas posições. E Devaldo não montou tão bem agora, Magno parou. Quer dizer, vamos deixar para saber quem vai ser o campeão só no domingo. Muito bacana ter ido esse ano a Las Vegas, fiquei muito feliz de ter a oportunidade de ver os brasileiros mandando muito lá fora. Mas eu acho que a festa brasileira ainda é a melhor do mundo. É isso aí, beijo. Foi embora, foi embora, foi embora, foi lá lá, foi tudo embora, Davidson. Tô vendo tudo o bicho, que é isso, escondeu, falta o menino, ai, que coisa esquisita. O apetitou, só que boiada dura, meu gol se estaca para trás, jogou o braço, em cima da mão do menino. Foi não, cadê as palmas, não te ouvir, cara, não. É o nosso lado, sensação. O que é isso? O que é isso? Oi, eu sou a Aline Lima e fui comentarista da final das provas dos três tambores aqui em Americana. E essa final aconteceu de tudo. Tivemos campeãs, grandes campeãs, derrubando o tambor e caindo do cavalo também. Então, surpreendeu. Mas o primeiro lugar não podia ser diferente. A Dayane conseguiu conquistar mais uma vez. E agora é a nossa bicampeã desse campeonato da Super Horse. Eu tenho que desejar boa sorte para o próximo ano e parabenizar todas, porque todas são campeãs. Porque, afinal de contas, isso foi uma final de um campeonato que veio o ano todo. Então, as dez melhores estavam aqui. Parabéns a todas.